Mas além de motivação, precisa de estudo também, né? Então, a pergunta é, quantas horas por dia vocês estudavam na Fulvestre? É que assim, eu estudei pra tudo, né? Eu não tinha foco só na Fulvestre. Tipo assim, dormia, comia e estudava. Eu durmo o livro do lado. É pra ver que você entrava enquanto tava dormindo. Eu estudava, eu... As minhas aulas, porque eu só fiz o ensino médio, né? Eu não fiz cursinho. Então, as minhas aulas eram só de manhã. Então, à tarde, eu estudava. Eu sempre tentava deixar a matéria em dia. Então, o que era dado, eu estudava. E de final de semana, também estudava. Eu lembro que eu tirava o domingo, depois do almoço, pra dormir. Porque eu tava muito cansada. Mas assim, eu estudei pra caramba. Eu acho que é uma fase que precisa de dedicação. Porque isso é fato. É muita matéria, é assim que é cobrado. E não tem muito o que a gente fazer. Então, precisa de um cronograma. Precisa de determinação. E foco. Isso não tem muito o que fazer, né? Concordo plenamente. Eu ia ensino médio na parte da manhã. À tarde, estudava e à noite ia pro cursinho. E assim, o ano inteiro. E assim, tá aí. Tem que tentar, mas também tem que estudar. Não adianta nada viver das palavras motivacionais, né? Precisa ter a parte prática. E eu, como professora, eu sei muito bem disso. Mas eu gosto de fazer essa pergunta pra trazer vocês. Assim, olha, né? Estudem.